Bom dia, poderosas e poderosos! Hoje eu quero parabenizar todas as mães biológicas, adotivas, pais, avós, educadores, babás que também têm a função de mãe, né? E hoje eu quero deixar uma mensagem bem pequenininha. Ah, lembrando vocês que eu estou também ao vivo no Facebook da Rádio Mundial ou no YouTube. Quem quiser me acompanhar, é só chegar lá, tá bom? Nós precisamos tanto de dar conforto para os nossos filhos, mas para nós também. Não nos esquecendo de que nós somos pessoas, porque muitas vezes nós entregamos muito a nossa vida aos nossos filhos e nos esquecemos. Mas, o que é preciso ensinar a eles é coisas da vida. Nós não precisamos dar tanto conforto aos nossos filhos, mas nós precisamos ensinar coisas da vida para eles existirem. Para que, quando eles forem adultos, não ficar procurando, buscando a procura de si mesmo. Porque foi muito o que aconteceu conosco. Nós não fomos orientados. Então, hoje, a gente vê muitos filhos se enfiando em drogas. Olha, perdidos mesmo, completamente perdidos. Então, meu recado, diga palavras de carinho, de incentivo para o seu filho. Diz, eu gosto de você. Talvez você não consiga dizer, eu te amo, mas... Deixa que ele sinta o teu afeto. Assim, ele não sofrerá amanhã. O tal procura de si mesmo, né? Valorize agora a condição de ser mãe que você recebeu por ter acolhido essa pessoa como filho, como filha. E eu percebo também como as pessoas têm se queixado de vazios. Sabe como você cura o vazio? Dando atenção para você. Para muitas pessoas, às vezes, ficar doente é a forma que ela tem de receber atenção. Porque ela não sabe se dar atenção. Ela não sabe se dar carinho. Então, ela apresenta uma doença. E é onde ela recebe cuidados, ela recebe carinhos. E muitas vezes não consegue a cura, porque o sistema de integridade dela percebe que ela estando doente, ela vai receber o que a alma dela precisa. Então, não espere ficar doente para receber nada de ninguém. Comece a dar para você. Sabe, é fazer coisas que você gosta, que te dê prazer, estar ao lado de pessoas que você gosta, né? As pessoas que ficam muito angustiadas, elas estão muito ligadas no passado. Então, elas ficam insatisfeitas. Elas geram o quê? Irritação. E aí, nessa insatisfação, você acaba afetando as pessoas mais próximas de você. Seus filhos, seu marido, sua esposa. E acabam perdendo a paciência, gritando, se aborrecendo. Por quê? São as pessoas que estão mais próximas de você. E você também acaba bloqueando a sua vida. Nada está bom, tudo você coloca defeito. É uma ingratidão, assim, que às vezes o mínimo que você recebe, você não consegue nem perceber. Então, ele não consegue reconhecer nada de bom, não conhece. Então, a gratidão, quando você diz, ah, da boca para fora, não. A gratidão, ela tem que falar. Quando você diz, você sente, assim, nas células a tua gratidão. Por aquilo que você tem. Quando você quer alguma coisa e você não consegue, é porque às vezes é o ego que está querendo e não a tua alma. O ego não realiza sonhos. Quem realiza sonhos é a essência da tua alma, da tua divindade. Qual é a tua intenção em ter um sonho? Você já parou para sentir isto? Qual é? Se for ego, ele não tem força para a concretização. É a tua conexão com o Criador. Por isso, nós somos co-criadores. Eu sou, eu sou. Para chegar nisso, nós precisamos também criar imagem. O sonho, ele também está muito relacionado com a vitória, com aquilo que é seu. Muitas vezes, se nós não conseguimos atingir o que nós queremos, precisamos prestar atenção, porque às vezes a gente quer, a gente faz tudo, faz pensamento, faz sentimento. Mas às vezes o universo entende que aquilo não é para você, porque às vezes aquilo que você quer tanto, vai te prejudicar de alguma forma, vai tirar você do seu eixo, do seu caminho. E outra coisa, muitas vezes quando você pede, pede, pede. Mas se você coloca um quezinho de medo, pode parar e começar tudo de novo. Aquele medinho, aquela imagem, aquela vibração que você criou negativa, não vai acontecer. Por exemplo, vou te dar um exemplo assim. Se você idealiza um carro, aí você imagina o carro, que você está dentro dele, que você está dirigindo, mas se por um minuto você fala assim, será que eu vou conseguir pagar o seguro do carro? Pronto, pronto, já negou tudo. Então, é muito importante, gente, vibrar. Peça, peça aquilo que você realmente quer, aquilo que você realmente deseja da sua alma, mas verifique se não é ego. Se você não está querendo isso para mostrar para os outros, queira alguma coisa que esteja aqui dentro, que vai te trazer realização, vai te trazer conforto, vai te trazer alegria. Quando você faz os pedidos, você consegue sentir sim, mas para você sentir, muitas vezes você tem que fazer a lei do vácuo, né? Eliminar todo aquele teu porão mental do teu passado, das raivas, das culpas. O teu subconsciente, ele fica muito pesado. E quando você não consegue limpar, então isso é importante também. Antes de fazer um pedido, limpa seu porão mental. Traz aquelas coisas, né? Quando você faz essa limpeza, você entrando em contato com essas sujeiras, são sujeiras mesmo, né? Você consegue encerrar ciclos do passado, você desapega de coisas até de pessoas que ficam muito ligadas em você, que você não percebe. E até perdoar. Sabe por quê? O tempo, ele é circular. Passado, presente e futuro, ele está muito interligado. Como assim? Quando você traz uma situação do passado que você quer limpar, você traz agora essa situação, essa experiência dolorosa, você acaba até sentindo no corpo. e você diz, isso não precisa mais existir. Você não vai mudar o passado. Você não vai mudar. O que você pode mudar é o sentimento que essa situação do passado traz para você. Quando você fica consciente de soltar essa experiência, tenha consciência que aquele passado, aquela raiva que você sente, aquela dificuldade que você tem de perdoar, ela vai limpando. Muitas vezes, você não consegue de imediato, na primeira, porque às vezes é uma situação de 20, 30 anos que você tem mágoa de alguém. Aí, faça mais vezes. Essa mágoa, ela tem que ser bem trabalhada, esse perdão. Então, às vezes, na primeira vez, você não consegue, mas tudo é o hábito. Hoje, amanhã eu faço, depois da manhã eu faço também. Não perca você de vista, porque às vezes a gente está começando a fazer uma limpeza desse tipo, e vem outras ideias, e parece que o subconsciente fala, não, você vai sofrer, tira aquela situação de você. Aí, te leva para outra situação, não. Pega firme, solta esse sentimento, e com isso, você vai limpando, trazendo uma sensação gostosa para o presente, e você vai abrindo possíveis realizações para o seu futuro. Porque você limpa agora, e você tem clareza para pedir aquilo que você quer, para sentir, né? Trabalha também aquela tua criança interior. Sabe aquela criança abandonada, que queria dos pais muita coisa, e não conseguiu? Claro, compreenda agora, que eles davam aquilo que eles tinham condições de dar. Se não deram mais, é porque eles não conseguiram. Eles não tinham experiência, eles não tinham a capacidade de reconhecer o limite deles. Eles queriam, naquela época, respeito. O amor que eles sentiam, eles não conseguiam expressar. Eles não sabiam. Então, hoje, você, com esse conhecimento que você tem, vai adquirindo, vai fazendo práticas com o seu, abre o seu coração, permita que essas mudanças aconteçam. Fazer o trabalho do perdão é demorado, sim. Tem situações que você não perdoa numa vez, de uma vez só. Você precisa ter o hábito, diariamente, ali. O universo, gente, ele está sempre empurrando nós para algo novo. Então, faça as suas limpezas. Perdoa você primeiro, por não ter tido a capacidade de compreender isso antes, mas agora, tem o ponopono que eu gosto muito, né? Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. É muito bom você fazer algumas práticas, né? E a dor, ela está sempre abrindo portas para novos aprendizados. Você já percebeu isso? Que quando você faz uma limpeza, algo novo você consegue realizar na sua vida? Você já percebeu isso? E agora, como fazer esse vácuo? Bom, primeiro lugar. Quando você for dormir, por favor, desliga essa televisão. Por favor, não fica ligado nesses noticiários. Traz bons pensamentos. Observa como foi o seu dia. Gratidão pelas coisas boas que aconteceram. E analise as coisas que não foram boas. O que pode ser modificado? Pela manhã, ao acordar, desperte o seu corpo. Não só você despertando, mas desperte o seu corpo. Faça uma ginástica, abra seus braços. Abre, sabe, se estica na sua cama. Deixa seu corpo ficar, assim, acostumado. Que ele também precisa acordar. Não vá direto para o celular, por favor. Tem pessoas que acordam e já pegam o celular. Respira. A respiração, principalmente quando você faz aquela respiração profunda, que você consegue elevar o ar até o seu cérebro, vai te dando mais clareza durante o dia. Vai fazendo essas experiências. É uma dica que eu te dou. Faz meditação. Liga com o seu divino. Faça limpeza. Não se sinta vítima. Se aquela situação que aconteceu... Por quê? Por que eu atraí isso para mim? Qual é a frequência que eu estava, né? O infinito amor de Deus, ele sempre dá uma chance para você mudar algumas coisas. Eu tenho algumas frases também que eu digo durante o dia, né? Todos os dias... Eu lembro muito quando eu era criança, meu pai ligava o rádio de manhã, e eu lembro que tinha, acho que é o Osmar, ele falava de horóscopo, alguma coisa assim, e ele dizia, todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Essa frase eu tenho desde a minha infância, sabe? Eu lembro muito disso, mas também, hoje em dia eu posso dizer, né? Todos os dias, em todas as áreas da minha vida, eu vou cada vez melhor. Arruma aquela frase que encaixa bem aqui para você, que traz ânimo, que traz alegria, que traz conforto, que traz poder para você, né? Então, gente, aquela situação do passado, que você se sentiu injustiçado, que você não consegue perdoar, faça a prática várias vezes durante o dia. Não vale a pena você ficar sentindo mágoa que você não acessa alguns conteúdos para você fluir melhor durante o dia. Então, como a vida está sempre em evolução, ela sempre traz desafios. Mas, nunca desista de você. Você é grande, você é poderoso, você tem infinitas possibilidades. Cuide de você. Quando você sente um chamado divino, sustente essa frequência, não duvide de você. Muitas vezes, as pessoas chegam para mim, ah, eu senti, mas logo, tem uma sensação gostosa. Entra nessa frequência. Sinta seu coração alegre. Não permita. Quando vem... Por isso que quando, às vezes, eu falo, vai para aquele instante que você foi muito feliz, porque você consegue trazer aquela sensação para o seu corpo, dá uma desligada dessa situação. Porque quando você vai para uma outra frequência, você atrai tudo para a sua vida o que você está vibrando, né? Se você reclamar, o universo só vai trazer pessoas que reclamam, pessoas problemáticas para você. tem ações de clareza daquilo que você não quer abrir mão na sua vida. Olha, outro dia, eu convidei uma pessoa para almoçar na minha casa e ela me disse uma coisa que eu fiquei analisando. No dia do aniversário, na véspera, ela conversou com o filho e disse, olha, amanhã eu quero pegar o carro e nós dois vamos sair para almoçar. Só nós dois. Eu quero passar o dia com você. Aí ela passou na casa da mãe à tarde e a mãe falou, amanhã eu vou almoçar com você, tá? Eu e sua irmã. Não era o que ela queria. Aí o filho dela falou, mãe, mas não é o que você quer? Sair só nós dois? Ah, mas eu não posso magoar a mamãe. Olha. Bom, o que aconteceu? Ela não queria shopping. A mamãe levou ao shopping, ela almoçou, comeu tudo o que ela não queria, o filho dela só olhou para ela. E agora? Se sente feliz? Nossa! Ela falou que foi uma coisa assim no peito. Então, sustente aquilo que você quer. Não faça a vontade dos outros. Ela poderia ter dito para a mãe, olha, hoje eu vou almoçar com o meu filho. Eu posso vir jantar com você. Então, percebe que essa... E depois ela ficou mal. Ela percebeu que ela foi contra a alma dela. Você percebe como, às vezes, a gente se violenta só para agradar o outro? Tem algo aí dentro de você que quer muito, como ela. Algo lá dentro que iria... Queria muito ficar ela e o filho. E ela passou triste depois. Não faça isso com você, não. Você é uma pessoa muito legal com você. Não faça isso, não. Tenha entendimento. Vai estudar. Tem muitas armadilhas, né? Que querem pegar a gente. Então, com isso, quando você começa a estudar, às vezes vem aquela ideia assim, ah, você vai perder tempo com isso? Ah, não faz isso, não. Deixa para começar mês que vem. Principalmente estudar, né? Quando você quer fazer um curso de inglês, um curso de espanhol, ou qualquer tipo de curso. Ah, espera as férias. Ah, você vai começar esse curso e vai levantar tão cedo. E aí você fica procrastinando, aí cai na frustração. E aí, quando você vê que aquele seu melhor amigo, seu vizinho, que está crescendo, prosperando, e você acha que isso é injusto? Porque você conhece mais que ele e ele está prosperando mais que você? É porque ele está alinhado com o pensamento, o sentimento, com as emoções. e não dá muita importância aos medos. Então, quando você começa a olhar mais carinhosamente para você, você tem alguns benefícios, né? Você começa a se sentir mais leve na vida, as coisas começam a fluir, seus caminhos começam a abrir. Então, se a sua vida está parada, comece a tomar uma atitude. Saia da TV, não fique muito tempo na televisão. Vai ler um livro, nem que for assim. Pega um livro, lê 15 minutos por dia. Vai fazer alguma coisa que te dê prazer, né? Conviva com pessoas nutritivas, positivas, pessoas reclamonas. Não, alinhe os seus pensamentos. Muitas vezes, esses vazios que nós sentimos, gente, eles nos distanciam da nossa alma. E é onde nós conseguimos ficar vulnerável e receber implantes extrafísicos. Aí, nós começamos a sentir dores. Preste atenção mais em você. Eu, ontem, eu ouvi uma pessoa dizendo assim, quando você quer alguma coisa, você cria imagem, o pensamento, o sentimento, mas a vibração. Eu achei interessante porque ela falou o seguinte, se você está dentro de um ônibus seis horas da tarde, super cheio, você não tem, e você está fazendo os seus exercícios ali de prosperidade, eu sou próspa, eu quero ser rica, eu quero ser rica, ser rica. Isso serve pra qualquer coisa, tá, gente? Vou falar rapidinho aqui. E acontece o seguinte, você está dentro desse ônibus, está apertado, aí começa a chover, aí fecha-se todos os vidros, e aí você, o que você está sentindo naquela hora, o que você está vibrando naquela hora? Aflição, aflição. E aí você fala, não, eu vou pensar positivo, vou ficar no positivo, eu vou vibrar que eu sou próspa, eu sou, mas você está pensando, você está criando a imagem, mas a sua vibração, ela está o quê? Ansiosa? Ai, quero sair logo daqui. Então, não. Quando você for fazer um pedido, que você vai criar a imagem, o pensamento, o sentimento, ó, o que é mais importante é a vibração, você sentir, quando eu falo sentir no corpo, é essa vibração. Então, se você estiver na aflição, você não vai, não vai mesmo conseguir, porque você pode ter imagens positivas, ideias positivas, sentimento, ai, porque eu quero, mas se você estiver vibrando, no negativo, naquela aflição, desiste, relaxa, não é aquele momento para você fazer isto. A vibração é aquele sentir no corpo, aquela coisa gostosa, aquela leveza, é nessa leveza que você consegue. Então, preste muita atenção, se é a alma que está querendo ou se é o ego que está querendo. Ego não tem força. Tá? Então, tudo isso que eu falei para você, eu acho que foi algum toque. Muitas coisas, eu repito sim, porque minha espiritualidade fala, repete, porque as pessoas ainda não aprenderam, tem gente nova te escutando. Então, eu repito sim, eu repito que é para você olhar para você, sentir você, esse é o momento da nova era, nova dimensão, dimensões paralelas. Tá? Então, quando você quiser minha opinião, falar comigo, desabafar, bom, eu quero saber também, né, se você está conseguindo fazer essas práticas, escreva para mim, você pode fazer perguntas que eu terei imenso prazer em responder. Eu vou deixar o meu WhatsApp, que é 119-9212-1449. Entra no meu site, www.miriangualda.com.br, manda e-mail para mim, contato, arroba, miriangualda.com.br, eu estou no Instagram, arroba, miriangualda, terapeuta, e, atendo ali no Paraíso, na Rua Bernardino de Campos, 148, segundo andar. E, eu quero que você fique agora, com o meu carinhoso abraço, sinta aí dentro de você, essa emanação de amor que eu envio pra você nesse instante. E até, dia 23, não 23, não 25 de, maio. E até lá.